Olá, aqui é o Orangu. Somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de catering e hospitalidade com mais de 50 anos de experiência. Para todos os seus restaurantes, no nosso canal há muitas soluções para você. Seguem-nos agora. O bife é um prato favorito de muitas pessoas. E em vez de esperar em longas filas em restaurantes ocidentais, pode fazer a sua própria comida deliciosa em casa. Desta vez, uma boa máquina de bifes é uma ferramenta essencial para cozinhar. O mesmo é o bife frito. O sabor e o sabor de uma máquina de bifes diferente é muito diferente. Então, em que nos devemos concentrar ao selecionar uma máquina de bifes? A máquina de bife com elevado valor e excelente desempenho é naturalmente a nossa primeira escolha. A seguinte seleção de três máquinas de bife são únicas. Há sempre uma para si. 1. Aparência na moda. Mais estilo. A máquina de bifes de alto valor é uma presença muito brilhante na cozinha. As três máquinas de bifes. Speedless. Cancun e Philips. Têm desenhos diferentes em termos de aparência. Pode-se dizer que a máquina de bifes Speedless K306 é uma máquina de bifes que combina melhor com as cozinhas modernas. O seu estilo de design é simples. O esquema de cores é também muito fresco. Mais em linha com a busca contemporânea da juventude pelo estilo minimalista. Corpo compacto. É também fácil de armazenar. Taiwan pode com máquina de fritar bifes de tamanho e máquina de bifes sem palavras K306 aproximadamente do mesmo tamanho. O movimento diário e armazenamento ainda é relativamente conveniente. Mas a aparência do estilo de desenho e da máquina de fritar bifes sem palavras é muito diferente. O corpo desta máquina de bifes é mais largo e espesso. A casca de aço inoxidável carece de uma textura delicada. Dando uma sensação ligeiramente volumosa. Philips HD 6371 Máquina de Bifes. Na aparência também tem as suas próprias características. Design do corpo da mesa. Dando uma sensação de grandeza. Design de bandeja de cuze dura grande pode acomodar mais comida de cada vez. Abrir o modo de churrasco mais agradável. Mas a grande área da bandeja de cuze dura é também destinada ao tamanho desta máquina de bifes em comparação com os dois modelos anteriores vai parecer demasiado grande. Na cozinha. É mais espaço intensivo. Realizar não é muito conveniente. Não é adequado para locatários ou a área da cozinha é relativamente pequena a utilização de habitação. 2. Excelente desempenho e fácil cuze dura. Controlo inteligente da temperatura. Um bom churrasqueiro é inseparável do desempenho profissional e das funções práticas. Spitil SK 306 Steak Machine. Uma máquina de bife inteligente com temperatura controlada. Tem uma vasta gama de ajuste de temperatura de 100 a 210 C para fritar bife de forma mais profissional. Em primeiro lugar. Utilizando 180 a 210 de alta temperatura e um 350W de alta potência para cozinhar bife. Pode rapidamente gerar a reação merado para assegurar que o bife é queimado por fora e tenro por dentro. Em segundo lugar. Usar 150 a 180 de temperatura média para cozinhar o bife lentamente de fora para dentro. Após o que o calor residual pode tornar o bife totalmente saboroso. Além disso. A ampla gama de ajuste de temperatura da máquina de bife. Pode ser controlada de forma flexível. Também adequada para cozinhar outros ingredientes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto